Olá gente, aqui estou eu de novo e hoje trago-vos o final do projeto E2Z de 2022 E vamos então começar Eu vou começar por vos mostrar, aliás, eu vou seguir a ordem das letras que tenho aqui E no fim vou vos mostrar os outros produtos, tipo para fazer uma recapitulação, se a palavra existe O meu português está horrível, gente Enfim, o primeiro produto que tenho aqui é para a letra C e é o Soleil Tan de Chanel Que no último update tinha 132 gramas e agora tem 130, portanto usei 2 gramas Um produto que eu gosto bastante, bastante mesmo Depois, para a letra D, foi um produto que eu terminei, que está algures por aqui Que é a Dior Skin Nude Foundation na cor 010 Que a última vez que vos mostrei estava por aqui e entretanto terminei-a, portanto um terminadinho Depois, tenho aqui o Lip Balm da Fresh na cor Honey Que tem algum avanço, mas não é quase nada, não dá para marcar e eu não quero pulo aqui contra porque senão ele vai partir Portanto, primeiro fail do projeto, tenho vários este ano Depois, Watermelon Glow Sleeping Mask da Glow Recipe Que estava por aqui exatamente no mesmo sítio onde estava, também não lhe toquei Para a letra H, tenho 3 produtos O shampoo, o condicionador e o creme leave-in da gama TG Bedhead Dumb Blonde Terminei os 3, o shampoo a última vez que vos mostrei estava por aqui e terminei O condicionador por aqui e também terminou E o leave-in por aqui e também terminou Portanto, 3 produtinhos terminados Para a letra I, eram os discos foliantes da Iseret do Lidl Que a embalagem está nojenta, por isso vou mostrar assim bem de longe Que também estão terminados, finalmente Muito satisfeita de ter terminado finalmente estes discos Porque a embalagem dava um mau aspecto Que era uma coisa Depois, para a letra J, tinha terminado um produto Na letra J, tinha dois produtos Tinha dois glosses da Joê Eu terminei a cor Fanfetti Que já estava terminada de antes E a cor Ethereal No último update estava por aqui e agora está por aqui Vocês não vão ver esta cor Os glitters separam-se todos da fórmula Mas é um gloss que não dá para usar no dia-a-dia Porque é mesmo tipo super brilhoso E eu não sou fã Depois está o Shadow Stick Da Laura Mercier na cor Vanilla Kiss Isto é tudo o que resta, gente Eu vou-vos tentar mostrar aqui no caderno O produto que eu tinha usado facilmente Se tivesse usado mais sombras e assim Estão a ver? No último update estava na linha vermelha, agora está na linha rosa Eu não usei muitas sombras este ano Aliás, quase nada de maquilhagem Depois, mais um produto que eu terminei Foi este Hydrating Mist da Lumen Que é o Nordic Sea Glory Fresh Hydrating Mist Que estava por aqui Portanto, também não foi difícil de terminar Um complete fail Que eu não cheguei a usar uma única vez este ano Foi esta máscara da Love Absolute Hydrating Mask Está exatamente onde estava Eu tenho mesmo que usar esta máscara antes que ela fique ruim Porque é um produto mega natural Mais, gente Depois da... Para a letra N Eu tinha 4 Leap Lingerie de NYX Terminei 2 Terminei o Bedtime Flirt E o Push Up Que já vos tinha mostrado noutros updates Estes dois estão terminados E os dois que não terminei foi o Raw Emotion E o Baby Doll Estes dois não estão terminados Mais um fail Portanto, vamos dizer que terminei meia letra, digamos assim Depois O produto para a letra Já estava terminado Para a letra P Era a loção corporal Milk and Honey Da Palmolive A última vez que vos mostrei Estava por aqui E terminou Muito satisfeita de ter terminado este produto Porque ele realmente Não é muito hidratante Para a letra Q Já estava terminado Letra R Estava terminado Para a letra S Eu tinha dois produtos também Estes dois autobronzeadores da Saint-Ropé Terminei este Que estava por aqui Que é o Self Tan Purity Está terminado E este aqui É o Ah, este era uma Water Tipo um mist E este é a Aqua Mousse A Bronzing Water Mousse Também da gama Self Tan Purity No último update Estava por aqui E agora está por aqui O produto que se eu tenho Posto algum esforço nele Tinha-o terminado Como é óbvio A letra T e U Já estavam terminadas Outro big fail Este produto já é o segundo one Que teve neste projeto Segundo ou terceiro É este Anti-Aging Lip Treatment Da Benefect Continua aqui Exatamente onde estava Não usei-me a única vez A letra X Estava terminada Para a letra W Era este Dream Code Da Color Wow Que Terminou também E depois a letra Y Era o Condicionador O Ultra Moisture Conditioner Da Yes to Coconut Não lhes devia educar Está Novíssimo Gente E para a letra Z Era aqui o iluminador French Fizz Da Laura Geller Da Life Glows on Illuminating Palette Que tem as mesmas 56 gramas Que tinha no último update E é este aqui Usei gente Não tanto quanto eu gostaria Mas usei E depois gente Vamos fazer assim um recap Por aqui o que eu tinha Terminado antes Então o produto para a letra A Era este Avant Planet Spa Revitalizing Harmony Shower Moose Terminadíssima O produto para a letra B Era este da Becca O Hydra Mist Set and Refresh Powder Assim Que também está terminadíssimo Para a letra E Tive este lip balm da EOS Que usei nos pés A letra Para a letra O Tinha este Organic She Butter Wonder Oil De Dr. Organics Portanto Também terminadinho Óleo de corpo Depois Para a letra Q Tinha a base em pó Da Hila Mascula Que era um produto Que eu queria mesmo terminar Está terminadíssimo Para a letra R Era o spray Do volume Da Christophe Robbin A letra T Era a base Born This Way Da Too Faced Na cor Porcelain Esta era Original Original Eu respeito Do que podia daqui Depois A letra U Era o Primer Rebound Da Urban Decay O Collagen Infused Complexion Prep Priming Spray Que também terminou E os últimos produtos Eram para a letra X E eram da Nuxe Da gama Prodigioso E era o Beautiful Scented Body Lotion New Precious Scented Shower Oil Então gente No total terminei 22 produtos E tenho 12 Que ficaram Porque algumas letras Tinham mais que um produto Mas é isso gente Espero que tenham gostado Do vídeo Que se tenham divertido a ver Eu vou fazer este Projeto No próximo ano também Por isso Aguardem que Em breve Eu estou a tentar Filmar alguns vídeos O máximo que eu conseguir Hoje Porque tenho tempo Por isso vocês vão ver Este outfit Muita vez Cheio mão de mim Mas é isso gente Já chega do rumbling Espero que tenham gostado Se tenham divertido a ver Não se esqueçam de Subscrever, comentar, partilhar E deixar o vosso like E vemos-nos no próximo Tchau Tchau